Oi gente, hoje estou aqui para falar com vocês sobre um filme de terror sáfico feito lá no Canadá chamado The Retreat. Eu decidi criar aqui no canal, nessa série de vídeos, Catálogo Queer, para poder falar com vocês, conversar e indicar obras que tivessem representatividade LGBT, feitas por pessoas LGBT. E também aqui no canal já faz um tempo que eu não falo tanto sobre terror, que é um tema que eu gosto muito, recentemente não teve nenhum filme interessante de terror sendo lançado. Então eu decidi acabar misturando o tema terror com o tema queer e LGBT para trazer esse vídeo para vocês, que é uma dica de um filme que saiu ano passado, 2021, que foi feito lá no Canadá chamado The Retreat. Como eu falei no início do vídeo, esse filme se trata de um terror sáfico. Para quem não sabe, o termo sáfico basicamente quer dizer um relacionamento entre mulheres. A diferença, né, da gente dizer relacionamento sáfico e não relacionamento lésbico, é porque dentro de um relacionamento lésbico, a gente está falando de duas mulheres lésbicas. Mas um relacionamento sáfico é o relacionamento entre duas mulheres independente da sexualidade delas. Ou seja, né, uma delas pode ser bissexual, pansexual ou as duas, né, então elas não são necessariamente duas mulheres lésbicas, mas sim duas mulheres, né, que dentro da sexualidade delas, acaba também englobando a atração por outras mulheres. Então é por isso que a gente usa esse termo, né. Dentro do filme, não tem nenhum momento que especifica a sexualidade das personagens, se elas são lésbicas, né. Eu acho que não tem nenhum momento no filme que realmente fala lésbica a palavra. Por isso, eu preferi, né, anunciar esse filme aqui como um terror sáfico. Mas então, né, gente, qual é a história de The Retreat? Nesse filme, a gente vai conhecer um casal sáfico, né, que é formado pela Renee e pela Valerie. As duas têm um relacionamento, né, que é bem legal pelo filme, assim, dá pra gente entender que elas estão mais, assim, no início daquele relacionamento, né, e começando a construir uma coisa mais profunda, né, então elas estão numa fase do relacionamento que é muito legal da gente acompanhar em tela, né. E elas são um casal, assim, bem interessante, né, e elas estão tentando entender melhor o lado uma da outra, né, o mundo uma da outra, e se conhecer melhor, sabe, uma conhecer os amigos das outras e tudo mais. Então elas decidem, né, que no final de semana, a Renee vai junto com a Valerie passar um final de semana, né, numa casa, bem distante de tudo, né, no meio do mato, onde, né, estão dois amigos da Valerie, que também são um casal, né, são dois homens gays. Só que, quando elas chegam lá, os dois rapazes estão desaparecidos, né, os caras não estão lá, elas ficam meio confusas com isso, mas imaginam que eles estejam só, né, dando uma volta na floresta, enfim. Elas acabam lá, ficando juntas, né, elas vão fazer o piquenique na floresta, até que elas percebem que estão sendo observadas. Ali naquele canto, no meio do nada, tem um grupo de pessoas, né, assim, super preconceituosas e horríveis, que acabam, né, atacando pessoas LGBT e filmando, né, os atos de violência que eles fazem pra postar na internet. Pela premissa, acho que já dá pra vocês perceberem, né, que The Retreat não é um filme, assim, super surpreendente, né, que tem uma história que a gente nunca viu antes, muito pelo contrário, né, ele é um filme que tem aquela estrutura básica, né, e bem clássico daqueles filmes de terror, slash, né, com assassino e tudo mais. Eu acho que, realmente, assim, o diferencial desse filme é o fato da gente ter a representatividade LGBT, né, e não isso apenas na frente das câmeras, né, que a gente tem as protagonistas, que são o casal sáfico, mas também por trás das câmeras, né, porque esse filme é dirigido pelo Pat Mills, que é um diretor, né, que é homossexual, né, então, assim, a representatividade não tá sendo só na tela, mas também todo o talento por trás do filme que a gente tá assistindo, né, eu acho que esse é o grande diferencial do filme, e eu acho que é um filme, assim, muito legal, porque, assim, a gente tá muito acostumado a ver aqueles filmes slash, né, e de assassino e tudo mais, e perseguição, que a gente tem aquele casal hétero, né, sempre igual, né, e aqui a gente tem uma proposta, né, um pouco diferente, além do filme, né, por ter essas personagens, né, e por ter os vilões sendo pessoas que são preconceituosas e homofóbicas, a gente acaba tendo uma camada além, que é a camada, né, de crítica social, então o filme, ele tenta fazer a gente refletir sobre isso, né, sobre a homofobia e a violência, mas também, né, eu já aviso que não chega a ser um filme, assim, no nível de corra, e outros filmes que a gente tem, né, que também misturam terror com crítica social, acho que tem outros filmes que acabam sendo mais inteligentes, assim, mais diferentes na forma, né, como eles fazem essa crítica, mas The Retreat, ele tem a proposta, realmente, né, de ser um filme daquele clássico slasher que a gente gosta, né, que é morte, é perseguição e tudo mais, eu acho que nesse sentido, né, o filme acaba sendo muito eficiente e muito legal, e com certeza, né, vocês precisam assistir. Caso você esteja aqui, né, mais pela parte LGBT do que pela parte do terror, né, você não costuma ver muito filme de terror, eu também queria avisar, né, que esse filme, apesar dele ter uma coisa, assim, de violência, claro, né, porque é o terror, slasher, assassino e tudo mais, não é um filme tão explícito, né, não é um filme que a gente vê a violência tão gráfica, que tá na tela. Eu, enquanto fã de terror, gente, eu adoro ver uma desgraça, assim, enorme, então eu confesso que durante o filme eu senti um pouco de falta, assim, de mais sangue, de mais violência gráfica, porque eu amo uma desgraça, mas, assim, se você não se importa tanto com isso, né, ou se você não gosta tanto de sangue, isso vai acabar sendo um ponto positivo do filme, né, porque ele é um terror que acaba sendo leve. Eu acho que toda a tensão do filme vem mais pela questão, assim, da homofobia, né, e da... daquela expectativa da violência que vai vir, sabe, que tá chegando, do que realmente a cena violenta em si, sabe, eu acho que é uma coisa mais psicológica, e se você gosta, né, mais desse temor psicológico do que realmente, assim, a violência na tela, eu acho que você vai ficar bem feliz com isso. Além de toda essa coisa, né, da perseguição e da violência, existe um outro elemento do Isis Lash, né, que é uma coisa muito importante e muito amada, né, por vários fãs, que é a Final Girl. Normalmente, nesse filme Isis Lash, né, a gente tem aquela mulher que é a protagonista, que é a sobrevivente, que ela consegue, né, viver lutando realmente, né, fazendo de tudo pra conseguir fugir do assassino, né, às vezes até lutando com ele. A gente tem várias Final Girls incríveis, né, como, por exemplo, a Lori, né, de Halloween, eu tenho um post aqui do clássico de Halloween, e a gente também tem a Sidney Prescott, de Pânico, né, então, assim, as Final Girls são uma parte muito importante desse gênero, né, eu acho que todo filme Isis Lash é realmente bom, tem, né, uma Final Girl que é interessante, e aqui, né, eu não quero entrar em detalhes, né, se ela vai viver ou não, mas a gente tem essas protagonistas realmente, né, tentando lutar pela sua vida, e eu acho que isso é um aspecto muito legal do filme. Quando a gente tem aquele filme, assim, que tem aquele assassino e tudo mais, e a pessoa é apenas uma vítima muito indefesa, o filme, pra mim, acaba não sendo tão divertido, porque a gente simplesmente tá vendo uma pessoa só sofrendo, só se derrotando, só se machucando, e enfim. Mas quando a gente tem aquele filme, né, que tem uma personagem que realmente vai e tenta lutar, né, contra o vilão, contra o assassino, tenta lutar pela sua sobrevivência, isso acaba deixando o filme, né, muito mais divertido, muito mais interessante, né, mais impactante, e isso acaba acontecendo nesse filme aqui, sabe, gente? O casal Renée e Valerie, elas não aceitam, né, a situação que elas estão, elas não simplesmente se desesperam e se deixam ser assassinadas, né, por esse pessoal aí homofóbico e violento, né, elas realmente lutam pra conseguir sobreviver, né, então a gente tem, principalmente na fase final do filme, tem aquela coisa, assim, mais de luta, né, mais de ação, que é uma coisa bem comum, Slash, né, normalmente o terceiro ato é sempre aquela parte mais explosiva, né, eu achei que esse foi o momento do filme que me agradou muito, sabe, acho que foi muito legal ver elas realmente, assim, lutando pra tentar sobreviver, sabe, então os momentos que a gente tem, assim, os homofóbicos apanhando é muito divertido, porque o homofóbico tem que apanhar mesmo, sabe, tem que se lascar, e isso vai acontecendo nesse filme, né, eu acho que isso também é uma coisa que vai deixar a sua experiência muito legal, né, muito divertida e muito prazerosa. Como The Retreat é um filme, assim, que ele realmente segue a risca, aquela fórmula de slasher, eu acho que não tem nada, assim, muito bombástico pra gente falar em relação com a spoilers, né, porque nesses vídeos aqui do catálogo queer, eu tenho sempre falado um pouco mais, né, da obra com spoilers, né, inclusive os últimos vídeos que eu fiz eu tava falando sobre alguns livros, né, que são livros de fantasia homoerótico, né, que foi do Amante do Tritão, e naquele vídeo eu fiz uma parte com spoiler, uma parte sem, né, mas aqui esse vídeo vai ser só sem spoiler mesmo, né, eu acho que não tem nada, assim, interessante pra gente comentar sobre o final, né, eu acho que é melhor vocês terem a experiência de vocês mesmos, né, um filme, assim, que ele não tem a proposta de surpreender a gente com a grande reviravolta, né, ele é um filme que ele realmente é simples, é aquele clássico slasher. Se você quer um filme, né, que tenha mais reviravoltas e que é mais ou menos nessa vibe, não é igual, mas é mais ou menos nessa vibe, eu recomendo, né, um filme francês chamado Alta Tensão. Porém, eu preciso avisar pra vocês, né, que Alta Tensão, no decorrer da história, ele acaba tendo alguns rumos, né, na forma como eles lidam com a questão queer, né, a questão LGBT, que eu não achei tão legal, né, então foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo sobre The Retreat e não sobre Alta Tensão, né, porque eu acho que Alta Tensão não tem a representatividade tão legal, né, tem umas coisas que acontecem no fim, né, que eu não gostei, mas eu sei que tem outras pessoas que também são LGBT que assistiram esse filme e acham que esse filme é muito legal, né, enquanto queer horror, então talvez você acabe gostando também, né, por isso que eu tô fazendo essa indicação aqui, mas ele não foi o foco do vídeo porque não me interessou muito, né, apesar de que ele tem uma violência mais explícita do que The Retreat, né, que é algo que eu gosto, mas aquela questão ali no fim me incomodou, não vou dar spoiler, né, se vocês quiserem assistir, né, eu acho que seria uma boa. Mas então, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, né, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, caso vocês ainda não sejam inscritos aqui no canal, né, eu queria convidar vocês pra se inscreverem, também vou deixar aqui, né, o link das minhas redes sociais, eu deixo tudo lá na descrição e vou deixar aqui no vídeo, né, o meu arroba pra vocês verem, né, então vai tá tudo aqui, é bem fácil me seguir em todas as redes sociais, né, eu faço conteúdo não só aqui no YouTube, né, mas também no Insta, né, então eu tô sempre postando lá, sempre tem Reel, sempre tem História, eu sempre mostro, né, o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, o que eu tô fazendo, e é bem interessante, né, e aqui no canal sempre vai ter conteúdo, né, sobre essa temática LGBT, e também sobre terror, e outras coisas, né, porque eu adoro, assim, fantasia, ficção científica, dá pra ver pela minha parede, né, que eu gosto de um bando de coisas, assim, nada a ver, né, que é Crepúsculo, é Liga da Justiça de Zack Snyder, é Halloween, é Chuck, Brinquedo Assassino, é assim, gente, as coisas que eu gosto é bem na loucura, aqui no canal tem muito assunto diferente que eu falo, né, de quadrinho, de livro, de filme, de série, então eu acho que sempre vai ter alguma coisa que vai acabar te agradando, né, então vale muito a pena se inscrever aqui e me seguir nas redes sociais, né, agora eu vou parar de fazer propaganda de mim mesmo, né, gente, porque você é meio narcisista, acho que vocês já entenderam, né, o que eu queria dizer, e é isso, gente, até mais, em breve eu volto com mais vídeos. Tchau, tchau, tchau.